Hoje a gente vai gravar um vídeo com a Nath. A Nath, a gente precisa de desenvolver ela. Ela tá enfrescando com o irmão dela. E você fica preparado que o seu vídeo é daqui a pouquinho ali. Nós vamos gravar pra galera. Fala galera, beleza pura? Gente, eu tô todo lambrecado. Eu acabei de dar um treininho aqui na pista, né? Chupeta, choveu pouco essa noite, hein, véi? Você viu? Ave Maria. Vídeo anterior aí, galera. Moço, eu passei dentro de uma poça ali que eu falei, eu vou passar de uma roda, chupeta. A frente desceu bem no finalzinho dela, moço. Nossa, que legal. Tomei um bom, véi. Me lavou minha cara tudinho. Mas tá bom, galera. Hoje, se liga só, hoje a gente vai gravar um vídeo com a Nath. A Nath, a gente precisa de desenvolver ela. Ela tá enfrescando com o irmão dela. O Manin fez um projeto com ela. Nós não pode falar, porque nós nem sabemos se vai dar certo. Mas se caso der certo, você só vai poder participar. Se você estiver dando conta de andar de moto, top já. É, loucura. Ela sabe, galera, a gente ainda não sabe. Eu não vou divulgar pra vocês. Eu já até falei em outro vídeo que é um projeto muito massa. Que eu tô projetando e planejando. Mas pra isso precisa dar certo. E além do mais, pra ela poder ir... Chega aí, Nath. Vamos ali. Pra ela poder ir, ela vai ter que estar sabendo andar de moto já. E top. Pra isso, eu ainda fiz mais um propósito com ela. Eu resolvi reativar... Não que eu resolvi, né? É porque a gente tava tão na correria. A chupeta tá... É corrida ou não é aqui, nego? Pra nós? É, é com intenso, né? Pois é. É a correria demais. E você fica preparado que o seu vídeo é daqui a pouquinho. Ali nós vamos gravar pra galera. Nath, o meu compromisso com você é o quê? Você postar um vídeo por semana no seu canal. Aí pode ser de moto. Pode ser você brincando na piscina. O que você quiser. Como o seu canal é kids, é de criança. Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Se você nem quiser andar de moto, não tem problema. E não precisa. Mas só que... Se você quiser... Maninho, vai te apoiar. Vai te ajudar pra que você brinque. Que você ande com segurança. Pra que esteja do lado da gente o tempo todo. Beleza? O que você quer? Eu quero. Ah, então jogador então, meu amorzinho. Olha só, galera. Antes da gente começar a gravar com a Nath, eu ainda não tinha feito isso. Mesmo que eu nem sabia se ela ia brincar ou não. A gente vai pegar o capacete dela. E eu vou fazer igual o meu. Eu vou colocar o suporte da GoPro aqui na frente. Porque quando você quiser gravar fazendo uma trilhazinha ali de PW e tal. Aí você coloca a GoPro aqui. E quando você falar... Ó, aqui fica um pouquinho mais pesado na frente. Em cima. Fica um pouquinho mais pesado em cima. Só que quando você fala... Vai sair melhor. Aqui vai sair melhor. Então aqui é melhor. É. Bora então, galera. Se você ainda não é inscrito, meu nego, se inscreve aí no canal. Deixa um like. Tá eu e a Nath aqui hoje. A gente tá gravando um vídeozera loucura. A Nath tá gravando pro canal Kids dela. Então se você tem algum filho, alguma criança e você quer colocar pra seguir a Nath aí, já se inscreve no canal dela. O link vai tá aqui embaixo na descrição. Segue lá e dá like em todos os vídeos. É nóis, Nath. Jogou duro. Vambora então, galera. Ajeitar aqui. Daqui a pouquinho ela vai ali pra fora pra treinar mais um dia. Pra melhorar mais um pouquinho o posicionamento dela. E aí sim eu coloco ela na pista. Fazer a massinha da Durepox aqui agora. E aí a gente prega o suporte. Cadê o suporte? Ah, aqui ó. O suporte aqui. Pra isso, precisa de fazer o quê? Precisa de misturar aqui o Durepox pra virar a massa depois. Molhou um pouquinho? Ah, não precisa não, mas precisava, né? Vou molhar. Pois é. Suor mesmo, pega o suor aí. Quer que eu molhe? Nossa, você vai achar uma beleza. Justo pra quando é meu, né? O céu eu fui lá e molhei. Um dia. Muito sucesso. Tem alguma coisa me espetando aqui, velho. Cadê a água, hein, velho? Não consegue pegar, não? E daí? Molha lá um pouquinho, né? Tá. É, galera. Vamos ver se ela vai aguentar o golpe aí. Que eu falei que ela tem que aprender a editar, que ela tem que aprender a gravar os vídeos dela. No começo é difícil, velho. Tipo assim, às vezes ela fica com um pouquinho de vergonha. Às vezes ela fica um pouquinho tímida. Tipo, grava a mesma coisinha. Porque às vezes é uma besteira aquela conversa normal comigo, tipo, dez vezes. É difícil, galera. Não sei se vocês já gravaram vídeo no YouTube ou não. Mas quando a gente tá começando, dá muita vergonha. A gente fica muito nervoso. Às vezes até hoje, pra algumas coisas, eu fico nervoso. É meio difícil, é complicado. E é justamente isso. Eu quero incentivar ela pra que ela vá vencendo os medos e as dificuldades dela. Então, bora ver, né? Bora arrochar. É, Renato, você acha que é fácil, né? Por que você tava cochichando aí? Eu tava falando aqui que se você acha que é fácil, é só montar na mão até acelerar. Não é assim. Você pausou o seu vídeo? Ah, jogou duro. Olha o celularzão na mão aí, chique no último. Ganhou até o celular pra poder gravar os vídeos dela. Jogou duro, hein, Nath? E aí, galera. Já tô aqui na motoca da Nath. Quase o celular caindo a mão, ó. Meu pai não aprovou muito meu projeto, não. Ele vai querer fazer o outro. Porque esse capacete aqui, ele é maior do que o meu aqui, o espaço, ó. Daí não encaixava certinha. Tem que grudar na telinha. A GoPro ia ter dificuldade pra entrar. Minha cabeça é grande, né, galera? Hã? Minha cabeça é grande. Você tem um cabeçote mesmo de leão. Bora então, Nath? Treinar? Jogar duro, jogar pra galera? Jogar pra galera. Então vamos, hein? Você vai dar conta de sair já daqui. Tem uns dias que você não anda, hein, de meia-sink, hein? Vai ter que jogar duro, hein? É, galera. Meu pai foi brigar comigo, mas deu ruim o dele aqui. Vai cair a GoPro no chão, do jeito que tá. Tá bom, meu amor. Então arrocha. Vai lá. Treinar lá fora. Você vai continuar passando marcha, igual aquele dia. E você vai andar em pé também, tá bom? Bora então? Jogou duro. Dá quando ligar a moto? Deixa eu pegar seu óculos aqui. Se você quiser ir conversando aí com a galera do seu canal, tá? Que a imagem da Nath andando na GoPro vai pro canal dela. Eu vou colocar só um pedacinho no nosso. É nóis? Deixa eu pegar o pézinho mais pra dentro, tá bom? Aí, tá bom, meu irmão. Vamos lá, Zé Maria, não doeu. Tá, tá. Mas deixa eu te explicar. Você precisa aqui fazer isso daqui. Jogando a sua bunda mais pra trás. E o queixo aqui na linha dovidão. Aí pode flexionar um pouquinho mais a perna. Abre aqui um pouquinho. Isso daí. Dessa forma você vai conseguir andar melhor, tá bom? Então, peraí. Fica desse jeito. Não, não, não. Só solta a mão da embreagem. Solta a mãozinha da embreagem. Eita, galera. O primeiro treino da Nath na chuva. Tava de boa. Mas já tem uns cinco dias que chove todos os dias. Todos os dias aqui. Tá indo de boa, Nath. Pézinho hot. Eu botei a mão, galera. Jogou duro, Nath. Ó o pézinho na ponta da pedaleira. A perna bem colada no passo da moto. Colou a perna na moto. Jogou duro, Nath. Olha só, gente. O que a gente vai falar sobre a aula de amanhã é a respeito de posicionamento. Esse posicionamento que a Nath dá faz muita força. E geralmente, a gente acaba não conseguindo ter controle da moto. É porque ela tá andando devagarzinho. E eu vou ter que corrigir isso nela. E só com o tempo e com vários exercícios pra conseguir corrigir esse posicionamento nela. Então, foi top. É assim mesmo que a gente começa. E esse aqui é o problema. Se você não vai mudando com o tempo o seu posicionamento, você vai andar a vida toda errado. Estica mais a perninha. Mais a perninha. Estica mais. Estica mais de pé. Trava a perninha agora na moto. Aí, ó. No começo, dá insegurança. Por quê? Porque ela tá mais alta. O tronco dela tá mais alto. Então, ela acaba tendo um pouco menos de firmeza. Mas, conforme for ajustando esse posicionamento dela, vai melhorar demais. E, galera, amanhã, se você ainda não tá na aula de amanhã, já faz a sua inscrição. Aí, embaixo, no link, tem o link de inscrição pra você fazer a sua inscrição e você poder participar da aula. Beleza? Olha pra frente. Olha pra frente. Jogou, duro. A planta da mulher. E atropelando a planta do vizinho. Olha pra frente, meu amor. O seu olho é o seu guia. Pra onde você olha, pra onde você vai. E, olha só, hoje eu dei um treininho com a TTR. Amanhã tem um vídeo, galera, que se vocês... Ó, com certeza vocês não assistiram. Mas vocês precisam de entrar. Hoje eu tive que fazer o treino nessa moto aqui. Então, vocês precisam de entrar no canal amanhã porque vou ter uma notícia muito importante pra vocês. É, galera, se liga só. A Nath tá vindo aí. O posicionamento dela melhorou. Primeiro treino dela na chuva. O piloto tem que se lascar mesmo. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aí. Ajuda o canal a crescer, meu nego. Eu vou ir te ajudando e você me ajuda. Compartilha com seus amigos. Não sei se você assistiu uma live que a gente colocou esses dias pra trás eu ensinando muito, muito sobre salto. Se você não assistiu, eu vou deixar no final do vídeo aqui na recomendação. Você clica lá e assiste em uma hora e meia de ensinamentos pra você. Beleza? É nóis. Tamo junto. Um abração. Fiquem com Deus. Eu vou ajudar a Nath aqui mais um pouquinho no treino. E é isso aí. Top. Fica de pé em cima da moto. Fica de pé. 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 Fica de pé.